O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Marielle Batista. O curso é sobre Direito Administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Saber Direito. Meu nome é Marielle, sou professora de Direito Administrativo. E na nossa aula de hoje, nós começaremos a ver organização da administração. Na nossa última aula, nós falamos sobre os princípios administrativos constitucionais. E aí eu falei para vocês da importância desses princípios hoje dentro da administração. Princípios estes que são aplicados aos agentes públicos. E aí agora nós começaremos a ver como que a administração, ela se organiza. Já temos conhecimento dos princípios. Já temos conhecimento daquilo que se aplica aos agentes públicos. Como que estes devem se comportar. E aí nós sabemos que os agentes públicos trabalham dentro da administração. Então eu tenho que saber como que essa administração, ela se organiza. Para que eu entenda a administração, eu preciso estudar primeiro a sua organização, é claro. Pessoal, e organização da administração é um dos assuntos, sem dúvida nenhuma, mais apaixonante dentro do direito administrativo. Por quê? Ora, simplesmente porque eu entendo definitivamente como que é toda a estrutura administrativa no país, dentro do nosso país. Eu entendo então o que são órgãos, o que são pessoas jurídicas, aonde que os agentes eles se encontram, o que os agentes realizam, né? Então, você que está começando a estudar direito administrativo, sem dúvida, depois dos princípios, a organização da administração é tema fundamental e muito importante, tá certo? Bom, e aí, quando eu penso em organização da administração, primeira coisa que eu preciso entender é que a administração hoje do país, ela se subdivide em administração direta e em administração indireta. Olha só, a administração direta é a que nós vamos falar primeiro, é a administração que compõe, composta, ou melhor, né? Composta por aqueles entes detentores de maior poder hoje dentro do país. Quando eu me refiro à administração direta, ela é composta pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Pessoal, essa administração então, sem dúvida nenhuma, é a maior detentora de poder. Ora, por quê? Porque é composta pelos entes políticos, tá certo? Esses entes que eu acabei de falar para vocês, União, Estados, Distrito Federal e municípios, eles são detentores de autonomia, são detentores de autonomia administrativa, autonomia financeira, autonomia orçamentária e, por último, e a mais importante, autonomia legislativa. Prestem bastante atenção, somente estes quatro entes políticos é que possuem autonomia legislativa hoje dentro do país. E o que é autonomia legislativa? É a capacidade, é a competência para legislar. E como nós vimos na nossa última aula, tudo hoje dentro da administração ocorre e só é possível por meio de lei. Ora, então vejam vocês a importância desses entes. É eles que possuem o poder de elaborar as leis. É eles que possuem o poder, a autonomia e a competência na elaboração, no processo de formação das leis, tá certo? Bom, e aí eu também preciso pensar aqui dentro da administração que ela presta a sua atividade administrativa de forma centralizada, de forma direta. E o que significa isso? Ora, a atividade administrativa, ela é prestada pela própria administração, pelos próprios entes, pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Então, essa atividade, quando prestada por estes entes, eu falo, olha, essa atividade, então, foi prestada de forma centralizada, de forma direta. E aí você deve estar me perguntando, Marielle, por que que você está me falando isso? Eu sei que são esses entes políticos que prestam a atividade administrativa dentro do país. Tudo bem, eu sei que você sabe disso. No entanto, essas pessoas, como são detentoras da capacidade de elaborar em leis, por meio de leis, elas poderão criar outras pessoas jurídicas que também terão competência na realização, na prestação da atividade administrativa. E essas outras pessoas jurídicas são agora aquelas que compõem a tão conhecida administração indireta do país. Bom, então vejam só que agora nós começamos aí a falar da administração direta e indireta do país. Mas efetivamente, a administração indireta do país é aquela composta pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. Pessoal, essas quatro pessoas às quais eu acabei de me referir, elas existem simplesmente porque foram criadas pela administração direta e foram criadas com o intuito de também prestarem atividade administrativa, ou seja, de auxiliarem a administração direta. Em outras palavras, é que é claro que agora não falando doutrinariamente, de uma forma bem simples, é como se a administração direta, ela tivesse chegado à seguinte conclusão. Olha, é muito serviço, é muita atividade administrativa que eu tenho que prestar. Então, como eu, administração direta, tenho autonomia legislativa, eu vou criar novas pessoas jurídicas, novas pessoas jurídicas que irão me auxiliar na prestação da atividade administrativa. Para que vocês entendam de forma clara, na verdade é isso, falando de uma forma bem simples, claro que não doutrinária. A administração direta chegou à conclusão de que não conseguia mais prestar toda a atividade administrativa e queria transferir, queria descentralizar essas atividades para outras pessoas. E por isso foi, então, criada a administração indireta dentro do país com esta finalidade, prestação, realização da atividade administrativa. Tá certo? Bom, então, quando eu penso agora nas formas de prestação da atividade, a primeira forma de prestação, eu já te falei, olha, a atividade administrativa pela administração direta, ela é realizada de forma centralizada. E aí é claro que quando a atividade, ela é realizada pela administração indireta, essa atividade agora será prestada, será realizada de forma descentralizada. Tá certo? Então, primeiro tópico dessa nossa aula de hoje, formas de prestação da atividade administrativa. As duas formas existentes são prestação de forma centralizada ou a prestação de forma descentralizada. Tudo ok, pessoal? E aí a centralizada, quem presta é a administração direta e a descentralizada é a administração indireta. Bom, e aí eu tenho que passar para um outro assunto importante aqui dentro de administração direta e indireta. Essa descentralização da atividade administrativa, ela ocorre de que forma? Quais são as formas de descentralização da atividade administrativa? Olha só, quando a União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, por meio de lei, resolvem descentralizar, e esse é o termo técnico correto, resolvem descentralizar a atividade administrativa. Essa descentralização, ela irá ocorrer de duas formas. Esse é um tema um pouco controvertido hoje na doutrina. Alguns doutrinadores entendem de uma forma, outros já vêm por outro, possuem outro ponto de vista. Mas nós vamos falar aqui o que é mais aceito, tá certo? Então, essa forma de prestação, de descentralização, ela vai ocorrer de duas formas. Primeira forma de descentralizar, de transferir a atividade administrativa, é a descentralização por outorga. E a segunda forma de descentralização é a descentralização por delegação ou colaboração. São termos sinônimos, delegação ou colaboração. Então, a primeira forma, descentralização por outorga. Segunda forma, descentralização por delegação ou colaboração. E eu preciso entender, eu preciso que você entenda a importância desses dois conceitos. Olha, a administração indireta, e esse assunto nós vamos entrar nele daqui a pouco de forma mais detalhada, Mas só para facilitar a sua compreensão, ela é composta por autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. As autarquias e as fundações públicas de direito público, elas são pessoas jurídicas de direito público. O que é que significa isso? Seguem regime estritamente público. Estão subordinadas ao regime jurídico público. Estão subordinadas às normas de direito público. Por isso, essas pessoas, elas poderão receber serviços, elas poderão realizar serviços. E além de realizar, de executar, também poderão ser titulares de serviço. Poderão ser titulares de serviço, por quê? Porque são pessoas jurídicas de direito público. E essa é a primeira forma de descentralização. A descentralização por outorga, ela irá ocorrer de maneira que a atividade administrativa será transferida. Mas será transferida a execução e também a titularidade. E quando eu falo em transferência de titularidade da atividade administrativa, isso é muito sério. Pessoal, em razão da seriedade, essa titularidade só poderá ser transferida para as pessoas jurídicas de direito público. E quem são as pessoas jurídicas de direito público? As que eu acabei de falar com vocês. As autarquias e as fundações públicas de direito público. Bom, então olha lá. Vamos recapitular aqui para facilitar esse raciocínio. A administração direta, ela poderá descentralizar atividades administrativas. Essa forma de descentralização, ela será por outorga ou por colaboração ou delegação. Decentralização por outorga é aquela em que há transferência da titularidade mais a execução do serviço. Opa, mas se eu falei em titularidade, eu sei que titularidade é muito sério transferir a titularidade de um serviço. Então quem pode realizar, quem pode prestar esse serviço é somente as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, que são as autarquias e as fundações públicas de direito público. Fechamos a primeira forma de descentralização. Segunda forma de descentralização é a descentralização por delegação ou colaboração. descentralização por delegação, agora ela poderá ocorrer tanto para pessoas da administração indireta quanto para particulares que não estejam, que não façam parte da administração indireta, mas que também prestem serviços públicos, como é o caso das concessionárias, das permissionárias de serviço. Bom, mas vamos nos restringir aqui a administração indireta, que é o nosso campo de estudo. Olha só, essa segunda forma de descentralização então, que é a descentralização por delegação ou colaboração, ela irá ocorrer para pessoas jurídicas de direito privado. E essa transferência de atividade agora, não transfere em hipótese alguma a titularidade do serviço, transfere apenas a execução. Pessoal, as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta, elas irão para esta atividade administrativa, mas receberão somente o poder de executar essas atividades. Não serão titulares de forma alguma. E aí agora você tem que chegar à seguinte conclusão. Olha, a administração direta, que é a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ela poderá descentralizar a atividade administrativa. E essa descentralização vai se dar por outorga ou vai se dar por delegação ou colaboração. Se vai se dar por outorga, obrigatoriamente tem que ser para pessoa jurídica de direito público. E tem que ser para pessoa jurídica de direito público por quê? Porque transfere-se a titularidade do serviço. E além da titularidade, também transfere a execução. Bom, e a segunda forma de descentralização é a descentralização por delegação. Essa agora vai haver a transferência somente da execução dos serviços. Por quê? Porque quem vai realizar esses serviços são pessoas jurídicas de direito privado. E quem são essas pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta? E aí as pessoas, que eu ainda não falei para vocês, de direito privado, são as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Não se preocupem, na nossa próxima aula, nas nossas próximas aulas ao longo dessa semana, eu irei trabalhar detalhadamente as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas de direito público e de direito privado. Mas agora, de imediato, é necessário que você entenda isso. Dentro da administração indireta, quem é de direito público e quem é de direito privado. Porque é só aí que você vai entender que a descentralização, ela será por outorga para pessoas jurídicas de direito público. E a transferência aí é da titularidade e da execução. E a descentralização por delegação, ela ocorrerá para as pessoas jurídicas de direito privado. E não há a menor possibilidade de se transferir titularidade, somente execução dos serviços, tá certo? Bom, vamos à nossa primeira pergunta da aula de hoje. Qual a diferença entre descentralização e desconcentração? Pergunta muito pertinente. Vejam só. Eu tenho que entender com clareza esses dois conceitos dentro de organização da administração. A descentralização é a transferência de atividade administrativa da administração direta para a administração indireta. Então, quando eu me refiro à descentralização, é transferência para a pessoa jurídica. Pessoal, diferentemente da desconcentração. A desconcentração é a transferência de competências para órgãos. Isso é desconcentração. E aí você deve estar pensando, Marielle, que órgãos são esses? Aonde os órgãos se encontram dentro da organização da administração. Vejam. A União, os Estados, Distrito Federal e Municípios, assim como as pessoas da administração indireta, possuem centros de competência. Centros de competência, e aí nós vamos pensar em departamentos. Possuem departamentos competentes para a realização das diversas atividades. E aí eu penso, por exemplo, na União. Ora, a União, ela é uma pessoa jurídica de direito público, mas ela possui ali dentro da sua estrutura milhares de centros de competências. Centros de competências que eu vou denominá-los de órgãos. Esses são os órgãos públicos que existem hoje. Eles existem dentro da estrutura da administração e estão vinculados a uma pessoa jurídica. Pessoal, são departamentos que irão realizar atividades administrativas. Estes órgãos, eles são totalmente desprovidos de personalidade jurídica. Eles existem, por exemplo, vinculados à União, vinculados ao Estado, aos municípios, ao Distrito Federal, e eu levo esse raciocínio para a administração indireta também. Então, vejam. Quando a União, pessoa jurídica de direito público, ela transfere atividades para os seus órgãos. Isso chama desconcentração, tá certo? Totalmente diferente de descentralização. Decentralização é transferência de atividade administrativa para novas pessoas jurídicas que foram criadas por meio de lei. Desconcentração é a transferência de atividade também, de serviços administrativos, mas para órgãos. Está ali dentro da estrutura, faz parte da estrutura daquela pessoa jurídica. Se eu penso na União, eu posso pensar, por exemplo, nos ministérios. Os diversos ministérios que existem são órgãos, né? São órgãos que realizam atividades administrativas e todos estão vinculados obrigatoriamente à União, tá certo? Essa é a diferença, então, entre descentralização e desconcentração. Muito importante e muito pertinente esta pergunta, tá certo? Bom, dando continuidade à nossa aula, nós iremos falar agora um pouquinho ainda dentro de organização da administração a respeito da relação, da relação do agente com a administração. A administração, e agora vocês já sabem, direta e indireta. Quando eu falo somente administração, eu estou me referindo às duas, tanto a direta quanto a indireta. E qual é a relação do agente com essa administração, seja ela direta ou indireta. E é um tema muito importante, você tem que entender esta relação. Prestem bastante atenção que os agentes públicos, sem dúvida nenhuma, é quem forma efetivamente a administração. Os agentes públicos é que são responsáveis por realizar todas as atividades administrativas. Como que existiria a administração sem esses agentes? Os órgãos que são centros de competências, como que eles iriam existir e desempenhar suas atividades sem os agentes públicos? Ora, totalmente impossível, né? Então vejam o quanto os agentes públicos, e quando eu me refiro a agentes públicos, eu estou me referindo àqueles que desempenham mandatos políticos, aqueles que são titulares de cargos efetivos, os que são titulares de cargos comissionados, cargos temporários, aqueles que trabalham em colaboração dentro da administração. Enfim, eu estou me referindo a toda e qualquer pessoa que realiza a atividade administrativa, que realiza serviço público. Esses são os agentes. E aí, voltando para o nosso raciocínio, imaginem a administração sem os agentes. Na verdade, nem não existiria, né? Não faria o menor sentido. Por quê? Porque são pessoas jurídicas, então são pessoas fictícias. Precisam de pessoas físicas para realizarem essas atividades. E essas pessoas físicas é quem eu chamo de agente público. Bom, e qual é a relação da administração com esses agentes públicos? Olha, existem três correntes. Existem três correntes que trabalham essa relação. Duas correntes ficaram ultrapassadas. Na verdade, foram criadas, mas não tinha sentido nenhum. Não havia possibilidade de continuarem aí vigorando em razão de não terem sentido, não faz sentido as duas primeiras correntes. E a terceira que nós vamos ver, essa sim é a corrente efetivamente aplicada. Bom, pessoal, e aí a primeira corrente que nós vamos ver que diz respeitar essa relação do agente com a administração é a teoria do mandato. Pela teoria do mandato, vejam vocês, que o Estado, a administração, seja a União, Estados, iria outorgar um mandato para o agente público para que esse agente pudesse realizar a atividade administrativa. E eu te pergunto como? Se eu acabei de te contar que as pessoas da administração são pessoas jurídicas, consequentemente são fictícias, como que elas iriam outorgar mandato para os seus agentes para que eles pudessem realizar a atividade administrativa? E por aí você já viu que não faz sentido nenhum. Claro que não. Ora, de forma alguma, pensem em vocês. Relação de advogado e cliente. O cliente, sim, ele outorga aí uma procuração para que o seu advogado possa representá-lo. Mas como que o Estado iria elaborar esta procuração? Como que o Estado iria elaborar, outorgar este mandato para o agente público? Se ele é uma ficção, não haveria como, então, essa outorga de mandato. Por isso que esta corrente, ela entrou em desuso, tá certo? Primeira teoria, então, é a teoria do mandato. A segunda teoria que nós vamos ver é a teoria da representação. E a teoria da representação também, ela caiu em desuso porque não fazia sentido de ser e de continuar vigorando dentro do ordenamento jurídico. pela teoria da representação, o agente público, ele ia representar o Estado. Ele ia representar o Estado, ia agir em seu nome por meio de tutela e curatela. Ora, tutela, curatela, são institutos que eu utilizo para aqueles que são incapazes. Como que eu falo que o agente público, ele é representante do Estado? Porque se eu falo que há essa representação, consequentemente, eu chego nos institutos de tutela e curatela. E tutela e curatela, nós sabemos que são aplicáveis hoje àqueles incapazes. Absolutamente e relativamente incapazes. Então, também não fazia o menor sentido. E aí, por último, nós chegamos na terceira teoria, que é a teoria adotada. A teoria do órgão, tá certo? Olha, pela teoria do órgão, o agente público, ele se mistura, a vontade do agente público, ela se mistura com a vontade do Estado. O agente público, quando ele pratica uma atividade administrativa, ele está falando em nome do Estado, em nome da administração, e não em seu próprio nome. E aqui dentro da teoria do órgão, você deve estar pensando, Mô, Marielle, mas como que o agente, ele vai ter capacidade para praticar essas atividades administrativas, se não é a administração que vai conceder-lhe este poder? Por meio das leis. Lembram do princípio da legalidade, da nossa última aula? A lei vai determinar tudo o que o agente público pode, tudo o que o agente público deve fazer. Então, são as leis que permitem que os agentes públicos realizem atividade administrativa em nome da pessoa jurídica a qual eles estão vinculados. Está certo? Cuidado com isso. A teoria do órgão, ela fala, olha, os agentes trabalham dentro dos órgãos públicos e eles falam em nome do Estado, eles falam em nome da administração. Bom, e eles só conseguem praticar essas atividades porque existem leis, leis que delegam a eles essas competências. Está certo? Pessoal, muito importante aqui dentro de organização da administração, nós fazermos essas observações em relação a, em razão aí de sabermos qual é a relação de agente público com a administração. Está certo? Bom, e olha só, agora nós vamos continuar falando um pouquinho a respeito dos órgãos. Já comecei a falar para vocês dentro de desconcentração e agora nós falaremos um pouco das características destes órgãos públicos. Então, a primeira informação vocês já sabem, né? Eu já trouxe para vocês que os órgãos públicos, eles existem hoje dentro da estrutura da administração e estão vinculados a pessoas jurídicas. Então, uma pessoa jurídica, ela realiza as suas atividades por meio dos seus diversos centros de competências e esses centros de competências são chamados de órgãos. Bom, os órgãos, eles são totalmente despersonalizados. Eles não possuem personalidade jurídica nenhuma. Consequentemente, não são titulares de direitos e nem de obrigações. não são sujeitos, não têm competências, tá certo? Órgãos, eles são meros executores de atividades administrativas. E aqui eu tenho que lembrar de um aspecto muito importante. A doutrina, ela diz o seguinte, olha, os órgãos, quando eles estiverem no polo ativo de uma relação jurídica e estejam em defesa das suas prerrogativas institucionais, aí sim, eles terão competência. Então, quando eu te falo, olha, os órgãos não possuem competência, não possuem personalidade jurídica, mas eu preciso fazer essa ressalva. Quando eles fizerem parte do polo ativo de uma relação jurídica e estiverem em defesa das suas prerrogativas institucionais, aí sim, será dado a estes órgãos a competência, tá certo? Bom, olha, existem várias classificações dos órgãos hoje. A doutrina traz aí inúmeras classificações e nós, nesta aula, iremos ressaltar uma das várias classificações existentes e que é uma das mais importantes, eu considero, uma das mais relevantes para você. Olha só, quando eu falo em órgãos públicos, eu tenho que pensar que eles se subdividem, eles se subdividem em órgãos independentes, eles se subdividem em órgãos autônomos, superiores e subalternos. Então, se eu me refiro a órgãos públicos, eu sei que estes podem ser classificados como independentes, como autônomos, como superiores ou subalternos. Pessoal, os órgãos independentes são aqueles órgãos dotados de maior competência hoje, né? De maior poder, embora sejam despersonalizados, não possuem personalidade jurídica, no entanto, eles têm poder de mando, eles têm poder de decisão, têm autonomia. Esses órgãos independentes são os órgãos máximos dos três poderes, são os órgãos máximos dentro do judiciário, dentro do executivo e dentro do legislativo. Então, se eu me refiro a órgãos independentes, são os órgãos máximos de representação dos poderes. representam aí o legislativo, executivo e o judiciário. E aqui é claro que de imediato eu já penso em Congresso Nacional, que é composto pela Câmara dos Deputados e o Senado Federal, penso em Presidência da República e no STF, são os três órgãos máximos. Estes não estão submetidos aí à ordem de ninguém, simplesmente da Constituição Federal. Então, não são subordinados a nenhum tipo de lei, tá certo? Bom, abaixo dos órgãos independentes, agora eu me deparo com os órgãos autônomos. E os órgãos autônomos são aqueles que vêm abaixo dos independentes, mas que também possuem a sua autonomia, possuem autonomia administrativa, autonomia financeira e possuem também capacidade de decisão. Podem decidir, têm o poder de decisão. E hoje, a visualização mais fácil destes órgãos autônomos são os ministérios no âmbito da União e as secretarias estaduais e municipais no âmbito aí, é claro, dos estados e municípios, secretarias estaduais, municipais e os ministérios no âmbito da União são os chamados órgãos autônomos, têm autonomia administrativa, autonomia financeira e têm a capacidade de tomar decisões, tudo ok? Bom, e a próxima classificação aí dos órgãos são os órgãos superiores. Olha só, quando eu me refiro a órgãos superiores, são aqueles que vêm abaixo dos autônomos, mas agora eles não possuem autonomia, não possuem autonomia administrativa, financeira, embora tenham capacidade de tomar decisões. E aqui, para facilitar, a gente vai pensar nos gabinetes, os gabinetes hoje existentes, eles não possuem autonomia nenhuma, mas possuem capacidade de decisão. E por último, a classificação dos órgãos subalternos, são aqueles órgãos que se encontram lá na base da pirâmide mesmo, são os órgãos mais simples e que via de regra realizam execução de serviços, não tem autonomia, não tem capacidade de tomarem decisões, serão meros executores aí da atividade administrativa, tudo ok? Bom, então a gente encerra aqui órgãos públicos dentro de organização da administração e agora nós vamos para a segunda pergunta da aula de hoje. O que é descentralização por outorga? Decentralização por outorga, nós falamos no início desta aula, né? Olha, a descentralização por outorga é aquela descentralização que irá transferir atividade administrativa para pessoas jurídicas de direito público e por quê? Porque se eu me refiro à outorga, há transferência tanto da titularidade quanto da execução e se eu falo que houve transferência de titularidade, isso é muito sério, então somente pessoas jurídicas que seguem o regime público é que poderão realizar esse tipo de atividade. Quais são essas pessoas jurídicas? as autarquias e as fundações públicas de direito público, tudo ok? Bom, pessoal, retomando aqui a nossa aula, falando de organização da administração, agora nós temos que ver algumas características que são muito importantes dentro da administração direta e da administração indireta. Primeiro, administração direta, vocês já sabem por quem essa administração, por quais pessoas jurídicas essa administração ela é composta e agora eu preciso ressaltar alguns aspectos muito importantes. A administração direta, todos os seus entes são entes políticos, como eu já disse, tem capacidade legislativa, autonomia legislativa. Além disso, são pessoas jurídicas de direito público, ou seja, seguem regime estritamente público, tá certo? E aí nós vamos ver daqui a pouco dentro de autarquias, mas a gente já pode trazer aqui para a administração direta que possuem privilégios processuais, que possuem imunidade tributária, todas as pessoas da administração direta, tanto a União, Estados, Distrito Federal e municípios, possuem bens públicos e a gente vai ver isso detalhadamente dentro de autarquias, possuem bens públicos, imunidade tributária, privilégios processuais e outra infinidade aí de características, mas o que você tem que saber de imediato, é isso, são pessoas jurídicas de direito público, seguem regime estritamente público, tá certo? Bom, e como eu já disse, essas pessoas da administração direta, elas irão criar por meio de lei as pessoas da administração indireta e aqui agora a gente chega em um detalhe muito importante, olha só, as pessoas da administração direta irão criar por meio de lei as autarquias e irão elaborar leis que autorizam a criação das demais pessoas jurídicas, então vejam o que eu estou falando, as pessoas da administração direta por meio de lei criam as autarquias e lei irá autorizar a criação das demais, Marielle, não estou entendendo, olha, quando o legislador ele elabora uma lei de uma autarquia, aquela lei por si só quando ela é promulgada, consequentemente já dá eficácia e validade àquela autarquia, aquela autarquia por si só, ela já existe dentro do ordenamento jurídico, diferentemente do que ocorre com as outras três pessoas, fundações públicas de direito privado e vocês vão entender porquê, empresas públicas e sociedades de economia mista, essas, a lei simplesmente autoriza a sua criação e o que significa isso? Ora, para que elas venham efetivamente a existir é necessário o registro dos seus atos constitutivos em cartório, em cartório de registro civil de pessoa jurídica ou em cart... ou, desculpem, em juntas comerciais, tá certo? Então, vejam só, a partir de agora o seu entendimento é o seguinte, a administração direta por meio de lei cria autarquias e autoriza a criação das demais, porque as demais elas só vão efetivamente vir a existir dentro do ordenamento jurídico quando tiverem o registro dos seus atos constitutivos no órgão competente. Tudo certo? Bom, então, vimos a administração direta, quem são as pessoas, as características, vimos também como que a administração direta irá criar as pessoas da administração indireta e agora nós começaremos a falar efetivamente da administração indireta, que é composta aí pelas autarquias, pelas fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Pessoal, vou falar as características gerais dessas quatro pessoas. Primeira característica, personalidade jurídica própria. O que significa isso? Tanto autarquias quanto fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista possuem personalidade, são sujeitos de direitos e obrigações na órbita jurídica, possuem personalidade jurídica, é elas que irão responder pelos danos que os seus agentes vierem a causar a terceiros, tá certo? Então, as autarquias, elas possuem personalidade jurídica, irão responder pelos danos que os seus agentes vierem a causar a terceiros. As fundações, a mesma coisa, empresas públicas e sociedades de economia mista, a mesma coisa. As quatro, então, e este é o primeiro requisito aqui, possuem personalidade jurídica, algumas de direito público, outras de direito privado e nós já vimos isso, né? Mas essa é a primeira característica comum. Segunda característica comum, criação e extinção. Olha só, quando eu me refiro à criação dessas pessoas da administração indireta, eu já te falei há pouco que as autarquias serão criadas por meio de lei e que lei irá autorizar a criação das demais pessoas. Bom, e se eu estou falando, então, em criação, você já sabe como que essa criação ocorrerá. Mas e a extinção? Como que a extinção dessas pessoas irá ocorrer? Existe no direito hoje um princípio que se chama princípio do paralelismo das formas. Pelo princípio do paralelismo das formas, se determinado regramento, se determinado ato normativo, ele foi elaborado da forma Y, consequentemente, ele só poderá ser extinto da forma Y. Se determinada matéria, se determinada instituição foi criada por meio de lei complementar, consequentemente, só poderá ser extinto por meio de lei complementar. Se foi criado por um decreto, será extinto por um decreto. Este é o princípio do paralelismo das formas e aqui dentro da administração não é diferente. As pessoas da administração indireta, elas deverão ser extintas por meio de lei que vai extinguir as autarquias e lei vai autorizar a extinção das demais pessoas jurídicas, tá certo? Então, se eu penso em criação, consequentemente, o processo de extinção, ele ocorrerá da mesma forma. Tudo ok, pessoal? Bom, olha só, a próxima característica são fins lucrativos. Fins lucrativos dessas quatro pessoas. Prestem bastante atenção que eu te falei no início que as pessoas da administração indireta, elas foram criadas com o intuito de quê? De prestar atividade administrativa e é isso mesmo. Se foram criadas com o intuito de prestar atividade administrativa, não foram criadas com o intuito de lucro, de forma alguma. Ora, empresas da iniciativa privada é que possuem o intuito de lucro, aqui dentro da administração, não. A finalidade sempre é realização do interesse público. Então, se eu falo que essas quatro pessoas, elas possuem finalidade lucrativa, isso está completamente errado. No entanto, é certo eu dizer que essas pessoas podem ter lucro. Cuidado com isso. Finalidade lucrativa é diferente de lucro. Por exemplo, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, um banco, um banco do Estado, um banco da União, um banco do Brasil, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista, pode ter lucro? Claro que pode, pode ter lucro, até mesmo para se manter, para reinvestir este lucro, sem problema nenhum. Mas a finalidade não é essa. A finalidade é o interesse público, é o bem comum. Então, finalidade lucrativa é diferente, totalmente diferente de lucro. E a partir de agora, não se esqueçam, as quatro pessoas da administração indireta, elas poderão, sem problema algum, ter lucro. Isso não é proibido. No entanto, em hipótese alguma, jamais elas poderão ter finalidade lucrativa, tá certo? A finalidade, sempre e obrigatoriamente, é o interesse público. Bom, e uma última característica dessas quatro pessoas, muito importantes, que nós vamos ver aqui, é o controle. Controle interno e o controle externo. Vejam só, essas pessoas, tanto autarquias, quanto fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, elas serão fiscalizadas, serão fiscalizadas pelos seus órgãos internos de fiscalização, e cada pessoa vai ter o seu órgão interno de fiscalização, de auditoria, e também serão fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, Tribunal de Contas da União e os Tribunais de Contas dos Estados, tá certo? Então, cada pessoa realiza o seu próprio controle interno e, além disso, haverá o controle externo, controle externo que será realizado pelo Tribunal de Contas da União e também pelos Tribunais de Contas dos Estados, tudo ok? Bom, pessoal, para a gente encerrar essas características aqui, é importantíssimo eu falar para vocês que as pessoas da administração indireta, por terem personalidade jurídica própria, por terem autonomia, elas não são subordinadas às pessoas da administração direta. Muito cuidado com isso. Entre a administração direta e indireta, o que há é um simples controle ministerial, simplesmente uma fiscalização, fiscalização. Fiscalização de quê? A administração direta, é claro, vai fiscalizar se as pessoas da administração indireta estão cumprindo com as finalidades previstas na lei criadora daquela pessoa jurídica da administração indireta. Simplesmente, a fiscalização aqui é uma fiscalização ministerial para ver se está havendo cumprimento cumprimento das finalidades previstas em lei, mas não há subordinação, não há hierarquia. Diferente quando eu me refiro aos órgãos, naquela relação de órgãos de desconcentração que eu falei para vocês, aí sim, existe hierarquia e existe subordinação. Agora, se eu estou falando em administração direta e indireta, o que existe é um simples controle, controle ministerial, controle finalístico, vai haver fiscalização e hierarquia em hipótese alguma. Muito cuidado com essa observação que ela é muito importante, tá certo? Bom, agora nós iremos começar a falar especificamente das autarquias. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público que fazem parte da administração indireta e que foram criadas com a finalidade de realizar, de prestar atividades típicas do Estado. Cuidado com a frase que eu acabei de te falar. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público que foram criadas pela administração direta e que tem a finalidade de prestar atividades típicas do Estado. Vejam, autarquias, elas seguem regime estritamente público. Muito cuidado com isso, seguem regime estritamente público, logo possuem tratamento de fazenda pública. O que é isso, tratamento de fazenda pública? O mesmo tratamento dado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, também será dado à autarquia. O mesmo tratamento jurídico dado às pessoas da administração direta, também será dado às autarquias. está certo? E aí, exemplos claros de autarquia que nós temos hoje é o Banco Central, a Anel, a Anatel, a Ana, está certo? A Anvisa, todos estes são exemplos claros de autarquia, tudo ok, pessoal? Bom, e olha só, quando eu me refiro a autarquias, primeira característica é a criação dessas e eu já falei para vocês como essa criação, ela se dá. Agora nós vamos para mais uma pergunta e daremos continuidade ao assunto. Vamos lá. Quais são as espécies de descentralização por delegação? Ótimo, vejam, hoje existe algumas espécies de descentralização por delegação. Decentralização por delegação, por meio de lei, por meio de contrato e por meio de ato. O que é essa descentralização? por delegação por meio de lei. Pessoal, a delegação por meio de lei, ela irá se dar, ela ocorrerá para as empresas públicas e a sociedade de economia mista, para as pessoas que fazem parte da administração indireta do país. Agora, a delegação por meio de contrato, aí ela já irá ocorrer para pessoas que estão fora da administração, particulares que vão prestar serviços públicos e estão fora da administração, que são as concessionárias e as permissionárias de serviço. E por último, existe a delegação também por meio de ato que vai ocorrer para as autorizatárias de serviço. Então, descentralização por delegação por meio de lei é a que nós estudamos na aula de hoje. Ela irá ocorrer para as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Por meio de contratos e por meio de ato, agora já foge da administração, são particulares em colaboração que prestam atividade administrativa. E aí, por contrato, será para concessionárias e permissionárias de serviço e por meio de ato, será para as autorizatárias de serviço. Tudo ok? Bom, vamos lá dar continuidade ao tema autarquias. Bom, e aí a criação das autarquias, vocês já sabem, a criação ocorre aqui por meio de lei. Pessoas da administração direta, por meio de lei, criarão as autarquias. E a extinção pelo princípio do paralelismo das formas irá ocorrer da mesma forma. responsabilidade é a próxima característica aqui das autarquias. Responsabilidade civil das autarquias. Como que isso é regulamentado hoje dentro do ordenamento jurídico? Como eu falei há pouco, autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Sendo pessoas jurídicas de direito público e fazendo parte da administração do país, elas irão responder pelos danos que os seus agentes vierem a causar a terceiros. Essa é a responsabilidade das autarquias. Irão responder pelos danos que os seus agentes vierem a causar a terceiros. E aí você deve estar se perguntando mas Marielle, qual é essa responsabilidade? É a responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva é aquela em que não há necessidade de se comprovar nem dolo e nem culpa. Eu comprovo apenas a conduta, o nexo mais o resultado causal, mas o dano, a única coisa necessária, os três itens necessários a serem comprovados é a conduta mais o nexo, mais o dano causador, o dano que violou aquele terceiro que foi prejudicado. Mas esse terceiro prejudicado, ele não precisa comprovar de forma alguma nem o dolo e nem a culpa. Por quê? Ora, porque a responsabilidade das autarquias por serem pessoas jurídicas de direito público é uma responsabilidade objetiva. Irão responder pelos danos que os seus agentes vierem a causar a terceiros independentemente da comprovação de dolo ou culpa. Quando eu falo em responsabilidade, tanto dentro da administração direta, quanto dentro das autarquias, eu tenho que pensar que a responsabilidade hoje no país, ela se dá de forma objetiva. A partir de 1946, até hoje, não há mais a necessidade de ir aos judiciários, de ir às vias judiciais e comprovar dolo e culpa do administrador em hipótese alguma. Se eu consigo comprovar a conduta do agente, se eu consigo comprovar o dano que foi causado a terceiro e o nexo entre este dano e essa conduta, ótimo, por si só, o Estado, ele já tem que me indenizar. E quando eu falo de autarquia, falei há pouco para vocês, olha, tem tratamento de fazenda pública, tendo tratamento de fazenda pública, consequentemente, a sua responsabilidade, ela é exatamente igual ao das pessoas da administração indireta, tá certo? Então, a responsabilidade aqui é uma responsabilidade objetiva, cuidado. E aí, a doutrina, ela vem e diz o seguinte, olha, em caso de omissão da administração, aqui no caso que nós estamos falando de omissão das autarquias, aí sim, essa responsabilidade, ela será subjetiva, mas isso é a exceção, em casos de omissão, a responsabilidade será subjetiva, porque a regra é que a responsabilidade, ela seja sempre objetiva, tudo ok, pessoal? Bom, ainda dentro de autarquias, nós precisamos falar agora da prescrição, prescrição quinquenal, se uma pessoa, ela tem o interesse de entrar com a ação em face de uma autarquia, qual é o prazo prescricional para que ela possa requerer os seus direitos? Qual é o prazo, aí, o prazo quinquenal, não, qual é o prazo prescricional para que ela possa requerer os seus direitos? E este prazo, ele é chamado de prazo quinquenal, prazo de cinco anos, tá certo? Então, uma pessoa, quando ela foi violada, quando um agente de uma autarquia causou-lhe um dano, ela, claro, que gostará, né, que tentará ingressar com a ação para requerer uma indenização, essa indenização, ela só será possível se for requerida dentro de um prazo prescricional de cinco anos. E aí, vejam vocês que houve um impasse aqui na doutrina, por quê? O que que acontece? A partir de dois mil e dois, então, quando surgiu o novo Código Civil, e aí o Código Civil, ele dizia que, no caso de reparação civil, que o prazo seria de três anos. A doutrina, então, vários juristas passaram a estudar e legisladores, juntamente com o judiciário, chegaram à conclusão de que o prazo prescricional de reparação civil das autarquias seria de três anos. Pessoal, isso vigorou por algum tempo dentro do ordenamento jurídico e, posteriormente, o STJ chegou à conclusão de que, não, o prazo, ele se restabeleceu para cinco anos e permanece até o momento de cinco anos. Então, prazo prescricional para que a pessoa interponha alguma ação em desfavor das autarquias é de cinco anos e agora não mais de três, tá certo? Tudo ok? Bom, agora vamos lá para a próxima característica das autarquias, que são bens autárquicos, um tema muito importante e nós iremos tratar deste tema na próxima aula, tá certo? Eu espero que vocês acompanhem porque a gente continuará falando dos bens autárquicos, das características das autarquias. Na aula de hoje, nós vimos tudo sobre autarquias. Começamos organização da administração, falamos sobre a administração direta e as suas características, falamos quem é que compõe a administração indireta e começamos a tratar a respeito de autarquias. Na próxima aula, nós daremos continuidade às autarquias. Eu agradeço pela sua presença e aguardo você na nossa próxima aula. Até mais. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.